Essa é paixão demais Já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti não sei viver E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falhei e te peço perdão Da melhor forma que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração Que está sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo vazio que deixas em mim Tens mudado minha vida, me feito crescer Só agora foi que aprendi Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Oh, 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 oh